O Corpo de Bombeiros, sim, o Corpo de Bombeiros foi chamado neste domingo na BR-222, próximo ao córrego do Pombo. Fica a 90 km aqui de Três Lagoas. Era um incêndio. Uma carreta tanque pegou fogo. Play na tela. O incêndio em uma carreta tanque foi registrado neste final de semana na BR-262. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros era de que uma carreta carregada com aproximadamente 40 mil metros cúbicos de oxigênio estaria em chamas. Ao chegar no local, os militares começaram o combate rapidamente e perceberam que o incêndio teria começado nos pneus traseiros do veículo, da composição. Os pneus que acabaram entrando em combustão após o superaquecimento das campanas de freio da carreta acabou alastrando fogo para todo o compartimento. Por sorte, o veículo não acabou explodindo. Após o combate ao incêndio, os militares do 5º GBM começaram a fazer o levantamento da carga. O caminhão estava carregado com o CO2, produto utilizado para extintores. Felizmente, não era o oxigênio produto tão precioso para os hospitais nesse exato momento. Após o trabalho de extinguir o incêndio, o Corpo de Bombeiros liberou a rodovia para o tráfego continuar fluindo normalmente. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. O caminhão foi removido para Três Lagoas para passar por uma reforma, uma revisão para poder seguir viagem.